Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um tour aqui no hotel onde a gente está ficando aqui em Curitiba, que é o hotel da Rede Andrade. Eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso quarto, como que é, bem legal, já falo no início do vídeo que é bem legal e vou compartilhar o refitório, vou mostrar pra vocês a frente, vou mostrar pra vocês tudinho aqui, tá bom? Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse tour aqui pelo hotel, pelo quarto, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se pra caso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo pra mim também, que isso ajuda demais na divulgação do canal e eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo. Toda vez que eu viajar, eu não viajo tanto assim, mas toda vez que eu viajar, eu vou saber que você gosta de vídeos, assim, de tour no quarto, tá bom? E já no início do vídeo também, eu já vou deixar avisado aqui, se por acaso você ainda não assistiu os vlogs dos dias que nós estamos aqui em Curitiba, assiste os vlogs, tá bom? Que eu vou deixar aqui nos cards e tá no canal os vlogs que a gente, os passeios que nós fizemos aqui. Então, gente, assim que a gente entra no quarto, tem uma baguncinha aqui, que é as nossas bagunças de carregadores e eletrônicos, mas não reparem, mas tem essa mesa aqui, assim que a gente entra no quarto, essa é a vista que nós temos no quarto, bem legalzinho, bem aconchegante. Aqui, aquelas portas que tem o controle com cartão, tem a porta aqui, a porta de entrada, e logo assim que você entra, da esquerda, tem esse armário que é pra guardar as coisas, eu vou desfazer as malas e vou guardar algumas coisas ali arrumadinhas, aqui, deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Olha como é legal, dá pra colocar as coisas ali no cabite, colocar as malas aqui dentro, que o quarto não fica bagunçado. Eu achei bem legalzinha a decoração, tem um espelho que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, ó, essa é a visão geral do quarto. Ele tem só uma janela, que dá vista pra rua 24 horas, né, bem legal, mas não tem sacada, mas a janela tá ótima. E tem uma sacadinha na frente, que eu vou mostrar pra vocês depois, que é lindinha, então, o quarto pra dormir tá ótimo. Aí aqui tem o frigobar, que tem algumas coisas aqui na geladeira, né, que eles deixam água, refrigerante e cerveja, mas dá pra comprar coisa e colocar aqui também. Tem essa mesinha, a escrivaninha, que dá pra editar alguma coisa, editar vlogs, editar postos pro vlog. Aí tem esses abajus, tem um de cada lado, bem bonitinho, uma cama, gente, é gigante, é enorme, é muito grande. Aí daí tem essa mesinha aqui, uma escrivaninha, outra mesa menor que essa, não sei pra quê, que essa mesa tá aqui, mas tudo bem. Tem essa mesa aqui, tem esse espelho que é lindão, gente, eu amei esse espelho, muito lindo. Eu acho que ele poderia ser até o final, no lugar dessa mesa aqui, mas tudo bem. Mas ele é lindo, eu gostei desse espelho. Aí tem a TV aqui, já ligamos aqui, é a TV a cabo. Deixa eu mostrar pra vocês a vista aqui da janela. Tá nublado, gente, aqui em Curitiba, caiu uma chuva assim que a gente chegou e ainda tá nublado. Deixa eu abrir a janela pra mostrar pra vocês. Tem um pouquinho da vista da Rua das Flores. Tá chovendo, gente, ó, ó, a vista da Rua das Flores. É muito legal, gostei dela com essa sessão. Não tem sacada, mas essa janela já tá ótima. Olha, gente, o banheiro como que é, bem bonitinho, achei bem bonitinho. E olha esse espelho. Ah, espelho gigantão, olha. Tem aqui do lado também. Bem legal, uma bancada bem, bem legal. Vou colocar minhas necessárias aqui, que eu trouxe, vou colocar aqui pra arrumar. Aqui é a área de produtos de limpeza, higiene. E esse banheiro, gente, tem banheira, ó. Bem legal, bem aconchegante. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri na frente, que é a área comum, né, a área para todos visitarem, é muito lindo, da vista para a rua, a rua das flores aqui, que é muito bonitinha, tá bem localizado esse hotel aqui da Rede Andrade, aqui nessa rua das flores. Eu esqueci de mostrar para vocês o piso, gente, o piso aqui é de madeira, então é bem aconchegante e dá aquela sensação de aquecimento, sabe, fica bem quentinho o quarto, deixa eu mostrar para vocês. Olha como é o piso de madeira, todo de madeira. Então foi esse, gente, o tour aqui pelo quarto desse, onde a gente está ficando aqui no hotel da Rede Andrade, aqui em Curitiba, espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que eu possa ter ajudado aí com alguma informação, para vocês que estão pesquisando por esse hotel, é bem legal, o café da manhã, gente, eu resolvi finalizar esse vídeo hoje, porque aí a gente consegue avaliar um pouco mais o café da manhã, consegue avaliar completo, sabe, a estada aqui nesse hotel da Rede Andrade. Então é bem legal, a gente super indica, e é isso, espero muito que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus, grande beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau!